Márcia Anitta Márcia Anitta Gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás, meu amor A distância nos separa Mas no ano 70 felizes seremos os dois Tenho tanto de esperado Mas serei o primeiro varão a chegar até onde estás Pois na terra sou logrado Em matéria de amor eu sou sempre passado pra trás Eu quero um bruto de Marte que seja sincero Que não se pinte nem fume nem saiba sequer o que é Márcia Anitta Branca ou negra Gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás, meu amor A distância nos separa Mas no ano 70 felizes seremos os dois Mas no ano 70 felizes seremos os dois Gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás, meu amor Mas no ano 70 felizes seremos os dois